Cara, eu gostaria de te agradecer pelo convite, né, de tudo. O projeto que você faz na Lira Chinesa é maravilhoso, né, é sério, né, e tem uma divulgação... É, então, quando você se movimenta, o Matheus tá falando aqui, ó, o som falha. O seu projeto, ele divulga essa discussão sobre China de maneira muito séria, né, e isso é muito importante, né, no nosso contexto especialmente, né. Quer dizer, o nosso contexto há mais de 100 anos, né, se a gente levar em consideração como que a China se relaciona com o projeto de capitalista europeu, né, enfim. Bom, o cara que eu estava falando, né, sou licenciado em Geografia pelo Instituto Federal de São Paulo, sou professor de Geografia na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, né, faço graduação em Filosofia na Universidade de São Paulo, recentemente terminei o mestrado em Geografia na Unicamp, sou membro fundador também da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, onde eu sou atualmente o tesoureiro, né, da atual gestão. O Carlos me convidou, né, pra... Já tinha me convidado antes, né, mas eu tava atrapalhado, a gente foi organizando a agenda até o dia de hoje, né. Teve até um colega falando que eu já tava dando aula no Natal, né, dando aula não, fazendo uma apresentação no Natal já, né. Bom, fica assim, né. Então, o meu trabalho de... A sugestão do Carlos, né, ele me convidou pra me apresentar um pouco da minha dissertação de mestrado, né. Eu defendi ela recentemente, e daqui a alguns dias ela será publicada no portal de bibliotecas da Unicamp, né. Então, pra quem tiver mais interesse na minha dissertação, ela vai estar publicada lá no site da Unicamp, né, no Sistema de Bibliotecas Unificadas, SBU. Eu vou tentar fazer uma apresentação, né, o Carlos também tinha me dito que o público da Lira Chinesa é amplo, né. Então, eu vou tentar dar conta de algumas questões sobre a obra, né. E, finalmente, né, tentar apresentar pra vocês como... E eu espero conseguir, né, fazer dentro do tempo, né, de maneira clara, né. Como que eu fiz pra interpretar essa obra a partir de uma perspectiva geopolítica, né. Então, a minha apresentação, ela se divide em três partes. Deixa eu só tomar uma água aqui. Aí, cara, se você quiser fazer intervenções, fica à vontade, tá. A ideia é fazer durante só uma hora essas três partes, né. Então, se você quiser fazer intervenção, né. A primeira parte é apresentar algumas edições correntes, né. Eu trouxe algumas edições aqui, né, do livro, pra apresentar, né. Só falar um comentário gerais, né, pro pessoal que talvez tenha tido contato só por meio de uma edição ou por meio de outra, né. Não tendo contato muito aprofundado com as edições, eu vou apresentar algumas, fazer alguns comentários, né. Depois eu vou tentar falar um pouco sobre as condições de interpretação, né, que a gente tem sobre essa obra, né. Que isso é muito importante, né, porque ela recebe uma recepção muito particular, peculiar aqui, né, no contexto brasileiro, né, também, né. E, por fim, eu vou apresentar minha interpretação, né, a interpretação que eu faço na minha dissertação de mestrado. A ideia é não, claro, não encerrar a discussão, né. O texto da minha dissertação, ele aprofunda isso, aqui é pra mostrar como que eu fiz, né, e como essa interpretação geopolítica é importante pra entender a obra, né. Essa aqui é, vamos dizer assim, a tese, né, sobre essa obra. Eu acho que a gente pode, eu vou começar então, né, pela parte 1, apresentando um pouco das edições, né. Vou começar aqui, ó, por essa. A gente, quando a gente vai numa livraria, né, numa livraria de comum, quer dizer, quando a gente ia, né, mas a gente foi pelo site, de uma livraria, por exemplo, a Saraiva, a Cultura, um Seba, né, Estante Virtual, né, a gente vem contra várias edições, né, da obra Arte da Guerra de Suntz, ou de Suntzú, né. E essas obras, elas são, enfim, basicamente elas são traduções do inglês, né, essa daqui é uma tradução do inglês, né. Algumas raras são do alemão, né, mas basicamente elas são traduções do inglês, né, elas são traduções... Elas são as edições mais comuns dessa obra, né. Eu vou apresentar as que estão em português e faltar o idiota chinês, mas essas são as edições comuns, né, da obra, né. Deixa eu ver, tem essa daqui, ó, essa aqui é interessante, né, ela é uma edição chinesa que foi traduzida pro inglês, depois traduzida pro português, né. Diferente dessa, por exemplo, ela foi traduzida do chinês pro inglês na década de 60 e depois pro português recentemente, né. Bom, eu, antes de, eu acho que, até pra o pessoal não desanimar, né, porque aqui tem que ser dinâmico, né, nas lives, né. Eu acho que é importante falar que essa obra, ela trata de maneira genérica sobre estratégia, né. Pra quem não conhece ela, trata sobre estratégia, né. Então, ó, se a gente, esses guerreiros aqui, ó, eles tentam mostrar um pouco isso, né, o nome, né, a arte da guerra, né, os guerreiros aqui, né. Essa daqui, por exemplo, ó, se a gente ler essas letrinhas amarelas, ela vai até ser aqui, ó, com a interpretação do general chinês, tal, Han Zhang, enfim, para aplicação da antiga sabedoria, nas questões da vida moderna. Só esse subtítulo já dá uma indicação de como ela é interpretada hoje, né, qual que é a direção editorial que as editoras têm sobre essa obra e tal, né. Se a gente abre ela, né, vou mostrar outra, né, essa aqui é uma edição muito boa, né, essas duas edições, elas têm alguns probleminhas, posso comentar depois, se der tempo. Essa aqui é a edição muito boa, né, porque ela é curtinha, ela traduziu direto em chinês, tem os ideogramas, né, tem uma versão com ideogramas simplificados. E se a gente abre essa obra, né, ela fala sobre estratégia, né, a gente já vê logo no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, no capítulo 1, no primeiro momento, no primeiro parágrafo, né, e isso ela já diz muito sobre como a obra, ela funciona, né, Suntzi diz, né, então a obra já tem esse ar, né, de uma autoridade chamada Suntzi, né, ela já busca nessa autoridade um pouco do fundamento da verdade das suas sentenças, né, e o Suntzi diz o seguinte, a guerra é um importante assunto de Estado, né, a guerra é o que está no título, né, a gente não, hoje eu não vou discutir sobre a questão da tradução do título, né, mas, opa, mas ele já está referenciando o que está escrito no título, né, A guerra é um importante assunto de Estado, território da morte e da vida, caminho da sobrevivência e da extinção, não pode deixar de ser investigada, né. Então, nesse contexto, nessa sentença, né, a obra já nos indica qual que é a gravidade desse tema chamado guerra, né, desse assunto, né. Isso é muito importante pra gente começar a entender, por exemplo, por que que ela tem uma tradição tão longeva, né, ela muito provavelmente foi produzida no século IV, né, antes de Cristo, antes da nossa Era Comum, né, na China, né, ela fala sobre a importância da guerra, né, o assunto principal, né, o primeiro tema que ela traz é a questão da guerra, né, e como que o Estado precisa levar a guerra em consideração, né, então ela é um território, né, alguns traduzem como campo, âmbito, domínio, né, então é um espaço, né, a guerra é um espaço, né, e um caminho, né, então é um processo também, né, alguma coisa que a gente vai levando com o tempo, né, então é o tempo e o espaço estão implicados na guerra, no processo da guerra, né, mas ao mesmo tempo leva a extinção, a morte, a vida, né, a sobrevivência e ela não pode deixar de ser investigada. Então a primeira coisa que essa obra apresenta pra gente é que ela vai ser uma espécie de tratado sobre como lidar com a guerra de maneira científica, né, então ela tem esse aspecto, né, e é muito do, e claro, guerra a gente pode interpretar de várias maneiras, né, populares, não deve ser vulgares, né, é claro que a guerra aqui tem um sentido muito mais específico, né, mas de maneira genérica, todo conflito onde cada parte tem que ser sagrado vencedor pra não ser morto, ou a vitória, a guerra implica, esse conflito implica alguma perda, né, significativa. Enfim, então ela tem essa importância também por isso, ela é muito, até por isso que a gente começa a entender, né, porque a questão do general, né, aparece aqui, né, e aí tem essa questão da vida moderna, né, que é uma outra coisa que é uma outra maneira de receber a obra, né, aqui no contexto ocidental. Bom, então tem essas duas aqui, né, em português, essa terceira aqui, que é diante do chinês, que eu acho que é importante a gente falar, né, essa daqui também é outra, que provavelmente foi a primeira publicada, a partir de alguns achados importantes, arqueológicos, né, da década de 70, é uma tese de doutorado defendida no Departamento de História da Universidade de São Paulo, e ela foi publicada em 2011, né, ela é de 1975, só que ela foi publicada muito tempo depois, né. E essa daqui também, publicada em 2011, que é de um sinólogo chamado André Bueno, né, ela também é muito interessante porque ela é traduzida direto do chinês, né. Bom, e aí tem algumas edições, né, que eu consegui, ah, sim, tem essa daqui, né, que essa aqui é, vou comentar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, que ela é também do inglês como aquela primeira que eu falei, né, ela é traduzida do chinês para o inglês e depois para o português. E tem algumas em inglês que eu tenho aqui, né, tem algumas outras que eu não vou apresentar, são muitas, né, mas essa daqui, ó, ela é traduzida direto do chinês por um cara especializado em questão militar, o Rolf Sawyer, né, ela é uma edição com muita discussão, né, teórica e tal, com discussão sobre questão militar, sobre história daquele contexto, né. E tem essa daqui, que ela tem uma peculiaridade em relação a essa, né, que também é inglês, que ela traz os comentários, né, porque essa obra, ela teve duas tradições principais, né, duas circulações, duas edições principais chinesas, né, uma, que é uma compilação militar, que essa daqui é um exemplo, né, um dos livros de uma compilação militar muito maior, né, que esse autor também publica, e essa outra é a edição com comentadores, né, então esse livro, ele já tem uma tradição de comentários, né, desde muito tempo já, né. Então, essa obra, então, a gente vai sumarizar um pouco esse primeiro momento, né, em alguns pontos importantes. Ela tem uma, essas edições eu encontrei todas no Brasil, né, apesar de ser em inglês também, né, eu encontrei no Brasil cedo. E tem algumas outras impressas que a gente consegue também, né, então a gente pode sumarizar um pouco assim. Essa obra, ela trata sobre estratégia, sobre guerra, tem uma centrada lá na guerra, né, ela trata sobre estratégia, ela se... Isso no primeiro, no primeiro, na primeira frase dela, a gente já consegue extrair muita informação sobre isso, né. Que é claro, eu já li muitas vezes e tal, então a minha, também a minha posição é um pouco privilegiada em relação àqueles que não leram ainda ela, né. Ela é uma obra sobre estratégia, tem uma centrada à guerra, ela tem uma difusão, que é aqui no Brasil, né, de alguns textos em português traduzidos de arte chinês e outros não, né. Alguns tentam seduzir, né, o leitor a partir de termos ligado à vida cotidiana, né, a questão militar logo na capa, né. Essa daqui, por exemplo, né, traz dois guerreiros, né. Essa daqui também, né. Essa daqui traz uma estátua com uma certa autoridade ancestral, né. Então, ela tem esse aspecto, né. Então, ó, estratégia, guerra, ela tem uma difusão de alguns textos ligados de chinês, traduzidos de arte chinês, outros traduzidos indiretamente do chinês, né, principalmente da língua inglesa. Tem uma... Tem um outro aspecto dela, que é esse apelo, né, com o leitor, né, com questões ancestrais, com questões ligadas ao militarismo, né, que configuram... E essa... Toda essa discussão, né, de que aparece dispersa, né, começa a configurar também o modo como ela chegou no Ocidente, né. O caso brasileiro representa como essa obra chegou no Ocidente, né. No chamado Ocidente. Eu acho mais fácil descrever, por exemplo, um país de matriz europeia, né, de línguas europeias, né. Que a discussão sobre Ocidente e Oriente é bastante complexa, né. Mas a gente está dividindo dois aspectos que são importantes, né. Essas edições, por exemplo, né, essa aqui que é uma tese de doutorado, né, elas são edições de cara até mais acadêmico, né. Essas edições, que elas são de traduções indiretas do chinês, ou essas que têm um apelo midiático muito maior, né. Deixa eu ver... É, essas basicamente, né, essas duas. Eu tenho outras que eu não trouxe, né. Elas estão muito mais ligadas à autoajuda, né. E essa edição aqui era muito curiosa, né. Porque ela tem o Gustavo Cerbasi, que é um cara ligado à administração, né, um cara ligado à empreendedorismo, faz umas palestras ligadas a esse tema, né. E essa obra, ela mistura alguns elementos, né, pra tentar fazer esse apelo, né, pro leitor, né. Colocam lutadores de, possivelmente, Kendo, né, uma arte marcial japonesa, né. Colocam uma lua vermelha atrás, né, algumas garças, provavelmente, algumas flores, né. Colocam vários elementos que tentam seduzir o leitor, né, pra comprar esse livro, né. Só que esse, por exemplo, esse tipo de aparente engano, né, lutadores de arte marcial japonesa, né, não é só um engano inocente, né. Porque aí isso já começa a entrar na segunda parte da apresentação, né. Então, na primeira parte, quis falar um pouco sobre essas edições, né, e como ela tá separada em algumas edições acadêmicas, outras ligadas à autoajuda, né. E essa edição aqui, ela mostra um pouco da dificuldade que a gente tem pra interpretar essa obra, né. Porque essa obra, ela não chega até nós, né, no contexto contemporâneo, sem uma mediação importante, né. Por exemplo, quando a gente vai ler um livro chinês, hoje, a gente já tem uma concepção sobre o que seria a China, né. Uma concepção do que poderia vir de um texto chinês, né. Uma concepção sobre o que a gente pode encontrar, né, num texto chinês, né. O que esperar dele, o que ele poderia ser, né. O que, quem são os chineses, né. Em que condições eles poderiam escrever, né. Que lindo que eles escrevem, né. É claro que, apesar de alguns acertos, né. Por exemplo, mandarim, né. Provavelmente eu estou escrevendo em mandarim. Isso aí a gente pode acertar. Mas algumas concepções sobre o que os chineses são, né. Elas são muito misturadas em preconceitos, né. Que condicionam a nossa interpretação, né. E um dos maiores tarefas da minha pesquisa foi como lidar com isso, né. Como lidar com essas condições, a interpretação sobre essas condições que que impõem um certo direcionamento, né. Na minha interpretação sobre o texto da arte da guerra, né. Antes de continuar, eu acho que seria legal, Carlos, não sei se você acha, né. Responder algumas perguntas que os colegas fizeram. Ou a gente faz depois. O que você prefere. Vamos responder. Se você quiser, se você quiser, você mesmo lê aí, tá à vontade. Ah, beleza. O Rodney perguntou se eu posso falar um pouco sobre o termo traduzido por arte, né. Então, Rodney, o texto foi traduzido pela primeira vez em 1772, né. Por um monge francês, chamado Joseph Amiot, né. Ele traduziu o livro já com esse título de arte da guerra, né. O título era enorme, mas a primeira parte dele, vamos dizer assim, central, né, e primeira parte, era a arte da guerra, né. Provavelmente uma referência ao Maquiavel, né. Mas, claro, a gente pode falar que tem um erro, né, mas ele, é uma noção de arte muito flexível, vamos dizer assim, né, que essa tradução adota, né. O termo em chinês é Bin Fa'á, né. E ele quer dizer, basicamente, Bin, está ligado a questões militares, questões guerreiras, né. Não exatamente a alma e a guerra no sentido forte que a gente usa aqui, né. Então, a gente poderia traduzir, por exemplo, como, né, depois a gente vai tratar da segunda parte, né, mas como arte de guerreiras, artes militarescas ou militares, né. E o termo Fa, né, o cara se puder, né, corrigir a pronúncia também, né, fica à vontade, né. O chinês ainda não é muito bom, né. Mas, assim, o... Esse termo, ele é um termo que tem muitas aplicações, né. Muitas traduções, que tem várias discussões sobre como traduzir esse termo, né, Fa'á, né. Tem até uma escola chamada Escola dos Legistas, né, Fa'á, já, né, que é o que vamos dizer assim, é uma corrente, uma tradição de reflexão que lida basicamente com essa discussão, né, que tá no título do livro. Ela poderia ser traduzida como método, né, princípio de organização, né, desculpa, princípio de organização não. Agora eu dei o branco. Mas ela tá ligada a um padrão, né, ela tá ligada a regras, né, tá ligada a um jeito, né, uma certa configuração de coisas, né, que deve ser, deve ser, deve ser, a partir da qual a gente age, né, e, então, uma tradução, por exemplo, que é feita, tá num livro que tá em domínio público, né, num site chamado Sinopatones Papers, né, que é o, não sei se dá pra enxergar, mas ele traduziu, esse autor chamado Vitor Mayer, né, ele traduz o título Suntos e Bin Fah por Soldierly Methods, né, seria métodos soldadescos, métodos militarescos, né, métodos ligados aos soldados, né, e existe essa discussão acadêmica, né, e isso que eu acho que é importante frisar, né, existe uma discussão acadêmica sobre o título dessa obra também, né, então a discussão acadêmica é muito rica, né, Temos um comentário da Júlia também A Júlia perguntou se o Klausitz fala de a guerra, a política ser a guerra realizada por outros meios, né, então, essa pergunta dela, eu acho que vai um pouco no sentido de como eu traduzia, como eu interpretei essa obra, né, então, é, pra gente chegar lá, né, eu acho que seria legal a gente comentar, falar um pouco sobre essa segunda parte, né, que é uma ponte pra essa terceira, né, então, quando a gente lê esse primeiro trecho, né, então, por exemplo, se eu pegar a tradução do André Bueno, né, a gente vai ver outros termos sobre a mesma parte, né, não, vou pegar o capítulo 13, o capítulo 13 da obra, pra vocês verem como ele, como essa obra, ela tem várias preocupações em jogo, né, então, o capítulo 13 começa assim, Sunzi disse, né, nessa tradução aqui, já é uma outra tradução, quando se forma um exército de 100 mil homens, e ele é enviado para uma terra distante, as despesas do povo e do governo ultrapassam mil moedas de ouro por dia, haverá conmoção no país e no exterior, as pessoas ficarão esgotadas pelas requisições de aprovisionamento, e a vida de 700 mil casas será alterada, né, então, nesse capítulo 13, né, no capítulo 13, ele fala sobre a questão da espionagem, né, Segundo as discussões filológicas a respeito dessa obra, e arqueológicas, esse provavelmente foi o último capítulo escrito, né, na história de produção dessa obra, né, por quê? Por que eu estou falando isso? Primeiro, sobre esse trecho, né, nesse trecho a gente vê a preocupação do autor a respeito das condições pelas quais a guerra é feita, né, ele se preocupa com os camponeses que vão trabalhar no campo, né, com a família dos soldados, né, ele se preocupa em como construir essa mobilização bélica, né, ele se preocupa com as implicações disso, né, então a guerra, né, para esse autor, ela não é feita a qualquer custo, né, Essa guerra, ela é feita com um certo ponderamento, né, então se no primeiro capítulo, logo na primeira frase, ele fala que existe um exame que deve ser feito para realizar a guerra, aqui ele fala a guerra, ela implica gastos materiais muito grandes, né, e é penosa para o povo, né, e por isso, né, a gente conectando com a primeira parte, a guerra deve ser refletida também, né, não é só o Estado ou o seu governante que vão perder, mas o povo sofre também, né, sofre em várias dimensões, né, e isso conecta um pouco a questão da Júlia, né, porque a guerra, nesse livro, ela não está desconectada à política, né, ela depende de uma política, né, para ser realizada. E a segunda parte do que eu ia falar é sobre como a obra foi feita, né, porque quando eu falei que esse capítulo 13, ele foi produzido por último, é porque essa obra, ela foi produzida durante 100 anos, né, 80 anos, né, segundo algumas interpretações, eu acho que até do próprio Victor Mayer, né, esse texto está no site, dá para baixar de graça, né, nessa revista, assim, no Platonic Papers, né, e ela foi feita de várias maneiras diferentes, né, vários momentos diferentes, provavelmente a partir de uma tradição oral que começou a redigir durante um bom tempo, né, os capítulos. Por que esse comentário é importante, né? Porque quando a gente lê essa obra, a gente vai ver um livro fragmentado, né, a gente começa a pegar os trechos do livro, né, e começa a ver que aparentemente eles não têm uma conexão forte entre eles, e isso permite que essas interpretações mais livres, né, elas aconteçam. E essa edição aqui, ela é muito, muito curiosa, né, se der tempo, eu vou comentar um pouco mais sobre ela. Essas tradições, essas interpretações de autoajuda, elas sejam possíveis, né, porque esse texto, ele não tem uma, ele não é vinculado nos seus trechos fortemente, né, então isso permite que as interpretações possam correr mais soltas, né. É claro que muitas publicações sobre essa obra não descrevem esse processo, né, então o leitor, ele pode ler a obra achando que são aforismos, por exemplo, né, e dá pra ler um pouco desse sentido. Que ele não tem uma intenção, né, de vincular uma perspectiva forte sobre essa discussão, né. Então isso é um tema, isso é uma maneira, isso é um problema que tá pra gente que vai interpretar essa obra, né, ela é uma obra feita a partir de uma tradição oral, né, e redigida em partes durante um bom tempo, né, isso tem uma vantagem que ela acumula muita experiência, né, então cada passagem dela diz muito sobre o contexto histórico dela. Então se eu pegar outros trechos, eu vou, eu posso mostrar como eles estão vinculados, né, por exemplo, tem trechos que falam do conflito que existe entre o comandante e o governante naquele contexto, né. O comandante, que é o comandante do exército, a parte militar, né, e o governante, que é o comandante da parte política, econômica, né, que condiciona também a atividade do comandante, né, ele, eles estão se dividindo, né, anteriormente havia só uma, era um sujeito político que também era um sujeito militar. Naquele contexto, começa-se a desdobrar essas funções, né, há uma divisão desse trabalho e ao mesmo tempo há um conflito, né, dentre esse trabalho do governante e do comandante. Isso a obra tematiza também, né. Tem outro aspecto que está um pouco inserido nesse trecho que eu li, né, que é esse comedimento que aparece na obra, não só nesse momento, mas em vários outros, né, que faz com que a gente se encargue para uma interpretação dela de que ela defende um certo pacifismo, né. Então, algumas edições, não vou me recordar exatamente quais, elas comentam o fato de que essa obra não é exatamente uma guerra no sentido a qualquer custo, né. Ela, na verdade, ela tem uma, ela é mais clica na estratégia, né, ela é mais ligada a um certo uma certa uma certa um certo modo de lidar num contexto conflituoso, né. Então, eu tenho uma possibilidade de uma interpretação nesse sentido, né, de que ela é uma obra mais pacifista, ela não está ligada à guerra, né. Aí, você vai lá, né, deixa eu ver aqui. Deixa eu... Vou pegar essa aqui da André Boa, né. No capítulo 11. Deixa eu só ver o índice aqui para não... Aí, você vai lá no capítulo 11. No capítulo 11, ele vai falar sobre os nove terrenos, os nove territórios, as novas situações da guerra, né. Ele está descrevendo um processo de invasão de um território. E como que aquele que é invadido vê esse processo também. Então, ela tem um jogo de perspectivas. Nesse capítulo, que é bem interessante, né. Ele vai descrevendo como que você percebe, né. O seu exército percebe e você, enquanto comandante do exército, percebe esse processo de invasão, né. Desde a sua terra natal até o coração do adversário. E como que o adversário, né, ele percebe esse processo. Como ele vai lidando, né. Então, ele tem sempre esse jogo duplo de perspectiva. Está sempre dentro da obra, né. Então, a gente não pode ler essa obra só pensando, pô, eu vou lutar contra o adversário ignorante, né. Um adversário que não pensa estrategicamente. Não, eu vou lutar contra o adversário que também está munido dessa mesma estratégia que eu estou usando, né. Então, esse livro também ele descreve um pouco como que é a realidade do conflito. Ele não é só uma uma forma. Ele não é uma forma só sobre o conflito. Ele é como o conflito acontece e como eu intervenho nele, né. Então, ele tem uma descrição sobre a realidade material, né. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui, ó. No começo do capítulo 11, ele fala assim, ó. Suntzi diz, né. Conforme as leis das operações militares, né. Ele está citando um livro. Na verdade, ele está citando como que funciona a guerra, né. Existem nove tipos de território. Disperso, ele vai falar, né. Terra natal, fronteira. Você está atravessando, né. O seu território para chegar no outro. chave, aberto, intersecção, perigoso, difícil, cercado e mortal, né. Cada autor, tradutor, vai traduzir de um jeito diferente, né. Eu mesmo tenho uma interpretação um pouco diferente sobre essas traduções. Mas o que eu quero focar é o território, não é nessa tradução é território, mas é terreno, espaço, né. Terreno mortal, né. Se a gente vai no terreno mortal, ele vai falar assim, ó. Território mortal é aquele no qual o exército só sobrevive se lutar desesperadamente. Então, ele vai falar de um momento da guerra, né. Então, a gente pode ver também como um momento, né. A guerra é um momento dentro de um processo maior, que na minha interpretação é a geopolítica, né, que essa obra está tentando lidar. E o território mortal, nesse caso, é um momento dentro desse momento da guerra, né. Então, o território mortal não está acontecendo sempre, aparentemente. mas aí você vai vendo, né, ele começa a descrever o processo, né, e ele começa a mostrar que não adianta, por exemplo, você... Aqui, ó. Cavar os coxos e rodas emperradas não são suficientes para fazer com que os seus soldados lutem, né. Então, não adianta você, por exemplo, prender seus soldados no meio de uma situação desesperadora e para fazer com que eles lutam, né. Porque isso não adianta na perspectiva deles, né, do autor. Então, não adianta você colocar eles numa situação de morte nesses termos, né, você fazer com que eles não tenham possibilidade de lutar, né, para que eles lutem desesperadamente, né, que é o que ele fala no começo. E ele vai mostrar que, na verdade, você precisa não impedir, você precisa sempre liberar a energia deles, né, de modo que ali a energia bélica desses soldados, né, por meio de um jogo muito sutil, ao mesmo tempo perficaz, né, de posicionamento desses soldados, não em uma situação onde eles não têm poder, mas onde eles se sentam em perigo, mas com a possibilidade de vencer, né. E, assim, para não ficar muito morosa, né, a minha apresentação, né, nesse momento, ele vai falar que o terreno mortal, na verdade, é o melhor terreno, é o terreno principal, né, o terreno mortal que seria o meu meio da guerra, é o terreno principal de toda a guerra. Todo processo bélico deve ser levado, deve ter como chave esse terreno mortal. Todas as vezes que você empregasse os soldados, né, e ele vai falar que os soldados não devem ser empregados durante a maior parte do livro, né, mas toda vez que eles forem empregados, eles devem ser empregados nessa situação onde ou eles lutam ou eles morrem, né. Bom, então a gente consegue ler duas obras assim, né, uma mais pacifista e uma outra completamente felicista, né, que sempre posiciona a guerra como o principal, né. Então a gente Então vamos lá, né, recapitulando um pouco, né. A gente tem essas interpretações orientalistas dessa obra, né, que elas colocam vários preconceitos, né, e essa capa eu acho que se humaniza bastante, né, e elas têm um sentido muito próprio de um mercado editorial, né. Então elas não têm... Claro que essa obra aqui, que eu cito, ela é muito interessante porque ela não fala na capa, mas se você entra dentro dela, ela foi introduzida por dois pesquisadores sinólogos do Departamento de Letras dos Anos da USP, mas a capa não diz isso, né. Essa edição, ela é interessante por isso, porque ela traz vários elementos que avançam na discussão acadêmica sobre essa obra, mas ela não anuncia na capa, você tem que abrir o livro e ler isso, né. Porque o objetivo principal é vender para um público, né, que está muito mais ligado ao Gustavo Serbácio do que à discussão acadêmica, né. E eu acho que um dos propósitos foi introduzir uma discussão acadêmica para esse público, né, desse autor, né. Que, enfim, que tem muito preconceito, né. Essas leituras, elas não lidam com os preconceitos sobre a China, né. Então a China é o reino do mistério, da astúcia, de um certo tipo de astúcia, né. Hoje, nesse contexto pandêmico, a gente vê o tanto de preconceito sobre a China, né. E o que eu acho que é importante é a gente levar mais a sério, né, como que essas obras foram produzidas, né. Qual que é o contexto no qual elas foram produzidas para a gente conseguir começar a vencer, né, esses preconceitos que condicionam o nosso olhar sobre essas obras, né. Para a gente começar a ver que, na verdade, não é, assim, jogo caricato de dois indivíduos lutando o que está em jogo, né. O que está em jogo não é isso, né. Ou não é uma autoridade ancestral, né, só, né. O que está em jogo é uma discussão sobre como a sociedade já está envolvida numa guerra e você precisa lidar com esse problema, né. Como você desbota esse quebra-cabeça, né. E aí é um terceiro aspecto da obra, né. Eu falei do primeiro, né, é uma obra que foi escrita durante muito tempo, ela é fragmentada, né, foi escrita de maneira fragmentada. O segundo aspecto é que ela, além de fragmentada, é possível a gente interpretar uma obra pacifista e uma outra belicosa, né, nessa obra. Então, a gente consegue apresentar essa obra como extremamente belicosa ou extremamente pacifista, né. E a gente precisa entender o que que une, né, por exemplo, essa aparente contradição, né. E tem um terceiro aspecto que é em nenhum momento dessa obra, né, ela vai falar, ela vai falar assim, ó, pra você resolver o problema da guerra, fuja. Ou corra pras montanhas. Ou se renda, né, no sentido absoluto do rendimento, né. Tipo, não lute mais nenhuma vez na sua vida, né. Porque essa guerra é uma guerra necessária, ela é uma guerra que, como está dizendo logo na primeira sentença, ela é decisiva nesse contexto, né. E aí que chega um momento que eu acho que é importante, né, na terceira parte, né, da minha apresentação, que é a minha proposta de interpretação, né. Eu estou tentando, de certo modo, seduzir vocês, né, o público à minha interpretação, né. Claro que nesse formato, né, de uma hora, né, de exposição é um pouco não é tão simples, né, apresentar uma interpretação que eu tentei escrever em quase 200 páginas na minha dissertação, né. Mas o que eu quero apresentar aqui é que a minha interpretação ela procurou levar em consideração esse contexto histórico, né. Esse jogo, né, esse arranjo histórico que fez com que essa obra fosse necessária sem ela. Quer dizer, melhor dizendo, ela tinha uma importância de nascimento, né, ela nasceu por alguns motivos e esses motivos não são gratuitos, né, não foi alguém ou um grupo de pessoas que pensou assim, pô, eu tô aqui, né, pô, é domingo, tá, sol, vou escrever um livro aqui sobre a guerra. Porque é um negócio que tá acontecendo aí, eu vou ler, vou escrever um livro. Não, não foi por isso, né, porque era, era, era um problema, né, era um obstáculo que fazia com que o mundo não conseguisse, não pudesse ser visto além dele, né. E essa obra, ela tenta lidar com isso. Em vários momentos, várias passagens do livro, você vê que ela tá tentando lidar com o fato de que a guerra, né, usando alguns termos mais, talvez, rudimentários ou mesmo prosaicos, né, mas a guerra, ela é feita de uma maneira insana, né. Ela não é feita de uma maneira ordenada, né, organizada, né, com método, né, dentro de um certo regimento que é próprio da guerra mesmo, né. Então, essa obra, ela apresenta uma visão sobre o próprio conflito, né, que é importante a gente ver pra gente conseguir entender a própria posição que ela tem sobre certas questões, né. Mas aí, sobre o contexto histórico, né, aí vamos tentar contextualizar. Se o cara puder me ajudar, né, com alguns termos, né, com algumas questões. Tem um comentário do Matheus, vou ler ele, mas eu acho que ele já deve ter respondido em partes, pelo menos. O que o Matheus diz, João, você percebe se há reflexões ou ideias filosóficas presentes no futuro? Ou talvez haveria elementos que podem instigar uma filosofia da guerra? Acho que... É, eu acho que se o Matheus achar que precisa que eu complemente algumas questões específicas, né, ele tem vários conceitos interessantes, né. Mas o que eu acho que é fundamental nesse momento, né, nessa minha apresentação, é tentar apresentar também o contexto histórico, né, o momento no qual essa obra nasceu, né, qual que é o momento de nascimento, né, que mundo que ela, que fez ela nascer e que mundo que ela estava vendo, né, que mundo que estava sendo trabalhado por ela, né, que problemas, que obstáculos ela estava tentando lidar, né, essa falta de visão sobre o próximo momento seguinte, né, ela não estava conseguindo ver, né. Porque, assim, na China antiga, né, se a gente imaginar, por exemplo, o mapa da China hoje, né, a gente localiza a parte central da China, mas um pouco mais a leste, perto do mar da China, né. na região do Rio Amarelo, né, principalmente, lá tem uma planície, né, uma planície que é cercada pelo mar, pelas montanhas, por partes mais alagadas ao sul, né, segundo descrevem também alguns historiadores ambientais, né, e naquele espaço, né, tinha vários povos, né, que alguns mais organizados politicamente que outros, né, que começaram a constituir reinos, né, e principalmente reinos, reinos, alguns reinos mais importantes, né, que eles são esses reinos que começam a fundamentar a história da China, né, a história da China imperial, né. Esses reinos a gente pode colocar, por exemplo, alguns, né, a dinastia Shang, né, depois a dinastia Zhou, né, e depois a dinastia Qin, que foi curta, mas ela, e da início a era imperial chinesa, né, e alguns outros povos, mais ou menos organizados politicamente também, né, que eu não vou dar conta de falar aqui, né, mas o que importa é que a obra, ela surge a partir de, dentro da dinastia Zhou, né, que é uma dinastia, que é basicamente agrária, né, e ela se reproduz ocupando mais esse território, né, ela se reproduz fazendo novos assentamentos, né, ampliando o seu o seu poder econômico ao mesmo tempo, né, mais riqueza ela vai adquirindo, né, nessa dinastia Zhou, né, ao mesmo tempo que ela consegue reproduzir sua classe dominante, a classe política, né, e ao mesmo tempo que ela consegue ampliar seu poder militar, né, diante dos povos anteriores da dinastia Shang, né, e ao mesmo tempo dos outros povos que não estão tão organizados politicamente, mas fazem alguma certa frente, uma certa rivalidade contra ela, né, então ela se reproduz como se fosse, né, imaginando, uma rede de territórios, né, e nesse processo esses territórios que fazem parte de uma rede, né, começam a querer ter poder suficiente cada um desses territórios, né, pra reivindicar o poder pra si, né, e esses territórios, eles começam a dar conta de toda aquela planície, né, tomar conta de toda aquela planície, né, então a dinastia Zhou, né, que é uma dinastia muito importante, a gente tem os filósofos, os chamados filósofos, né, chineses, os primeiros, né, que a gente pode chamar de maneira até forte de filósofos, né, Confúcio, Mêncio, né, alguns livros chamados lá, do Lao Tse, do Chuan Tse, né, enfim, tem a seção sobre a autoria também, né, se alguns autores eles existiram ou não, enfim, mas toda a tradição filosófica chinesa, né, a tradição cultural escrita chinesa, ela surge nesse contexto da dinastia Zhou, né, basicamente, e esses territórios, eles começam a se autonomizar em relação ao governo central de Zhou, né, eles procuram lutar por uma autonomia, né, nesse processo, eles começam a se constituir como territórios autônomos, né, e a dinastia Zhou ela é dividida em dois momentos importantes, né, a primavera e outono, o período de primavera e outono, que é o período onde esses territórios começam a se constituir, né, nessa rede, eles não são tão autônomos quanto eles serão no momento posterior, né, no período posterior, e um segundo momento chamado período de estados combatentes, né, o período de estados combatentes é o período de extrema riqueza cultural, filosófica, né, da China antiga, né. Cara, se eu estiver falando alguma barbaridade, se você acha que eu estou falando de uma maneira muito abstrata também, pode fazer intervenção. Só marcar o tempo, estamos com 48 minutos. Tá. Não, mas eu vou tentar ser mais rápido agora, né. Eu sei que para o público talvez isso seja um pouco abstrato, né, mas esses territórios, eles começam a querer reivindicar a autonomia, né. Então, o modo de... Então, vamos lá. Para ampliar a riqueza econômica desses territórios, eles dependiam de ter mais população trabalhando na terra e ter mais terra trabalhada, né. Então, eles precisavam ter mais camponeses e mais terras, né. Então, a conquista de novos espaços, novos territórios era fundamental, né. nesse contexto. Por isso que, por exemplo, o Sundes, ele pondera em vários momentos sobre o uso dos soldados, né. Porque os soldados, eles também eram camponeses. Então, para você ter um soldado na guerra, você precisava imobilizar um camponês e fazer com que um camponês trabalhasse o suficiente para produzir para aquele soldado, né. E para aquele soldado em movimento. Não é só para aquele soldado parado, ele estava em movimento, né. Então, tinha uma cadeia logística que o sustentado ele precisava ser sustentado por esses camponeses, né. Por isso que no capítulo 13 ele faz essa ponderação, né. Mobilizar o exército é fazer também pessoas sofrerem nas suas terras natais, né. Família sofrerem, né. Família dos soldados, né. Família dos camponeses, né. Então, nesse processo, né, de conquista de territórios, né, a gente pode simplificar que essa rede ela começa a se voltar contra ela mesma na busca por autonomia, né. Então, eles vão começar a conquistar mais territórios e se chocar, né. Então, eles começam a construir territórios mais fechados, né. Não por muros, mas, vamos dizer assim, delimitados pela força militar, né. Então, você não ia estabelecer assentamento no interior da área militar de outro território, né. Então, a guerra, ela começa a se constituir como um motor importante, né. Porque, pra você conseguir ter mais camponeses, mais soldados, mais terras aradas, o caminho mais fácil é dominando o outro território já trabalhado, já trabalho exercido, né. Então, a guerra, né, ela se torna muito importante por isso, nesse contexto. Porque, pra você continuar alimentando esses territórios com mais espaço, mais riqueza, mais população, você precisaria conquistar os outros territórios já prontos, né. Com já, com espaço trabalhado, solo trabalhado, com riquezas já conquistadas e população já ativa pro trabalho, né. Então, a guerra começa a dominar, né, esse processo. A guerra começa a ser uma articulação desse processo. Por isso que o período é chamado Estados Combatentes e por isso que a guerra é algo tão fundamental para esse livro e para esse contexto, né. E é por isso que essa obra está necessária nesse contexto. E onde que entra a geopolítica nisso tudo, né? Porque, assim, quando a gente está descrevendo esse processo, né, de produção dos espaços de habitação, no espaço onde as populações, a sociedade vive, né, a gente está descrevendo um processo onde esse espaço também precisa ser organizado, né. Ele precisa ser organizado em vista do futuro, né, do espaço que eu vou ocupar e em vista do espaço que eu já estou ocupando, né. Sobretudo, quando esse processo, né, de ocupação de espaço, né, no futuro ou mesmo no presente entre em conflito com o outro, né, processo de ocupação do espaço. Esse choque, né, entre espaço de um espaço e espaço, né, entre em choque com o futuro do outro território, que é ter o meu espaço. Então, começa a ter o outro espaço do outro, o outro quer ter o meu espaço, né, que é o que ocorre nesse contexto. Nesse contexto, os territórios, eles começam a querer o espaço um do outro. E, como eles têm uma tendência muito grande a se expandir, né, naquele contexto, começa a engendrar uma geopolítica, né, começa a engendrar uma certa perspectiva de que o espaço ali, ele tem que ser mediado, né, ele já é, vamos dizer assim, ele exige uma certa mediação, né, porque o espaço do outro já está no contexto do meu espaço, né. Eu já dependo do espaço do outro e eu entro em choque com o espaço do outro na medida que eu tenho o meu próprio espaço. Então, não era só eles se refrearem na expansão, porque a expansão era uma condição para aquele contexto. Então, não adiantava eles adotarem uma perspectiva pacifista, né, porque a expansão era uma condição necessária. Então, a geopolítica começa a se engendrar nesse processo, né. Então, a guerra que o Suntz, ele começa a trabalhar, ela está dentro desse contexto, né. Quando o Suntz, ele começa a falar dos recursos materiais, da necessidade de conquistar recursos materiais, ele não está só falando de uma guerra em abstrato, uma guerra isolada. Ele está falando de uma guerra que está conectada com esse processo geopolítico. Porque a guerra não é o foco, né, apesar de ela ser um articulador daquilo ali, de todos os processos, né, porque ela se torna necessária. Mas o foco é conquistar mais riquezas, reproduzir a própria classe política, né, claro, e ganhar mais poder nesse sentido, né. Porque para você conseguir manter toda aquela quantidade de população que aconteça e a reprodução, principalmente a reprodução da classe política, né, que era por meio de, principalmente por meio da, da, como posso dizer, da doação da doação de terras, na verdade, é, sempre manda de uma doação de terras para os seus herdeiros, né, principalmente para a areagem principal, né, para o primogênito, né, a aquisição de terras era uma maneira de você conseguir manter a classe política reproduzindo e produzindo e desvencilhando os conflitos internos a essa própria classe política, né, porque eles, eles, os governantes, eles também estavam criando, e a classe política principal, né, os governantes, ministros, enfim, eles estavam tentando, eles queriam se matar também, né, e é uma maneira de você conseguir dissipar certas tensões era distribuindo poder, né, territorial para essas partes, né. Enfim, então é, é esse o sentido. Então quando a gente lê, por exemplo, de novo, né, aquele primeiro capítulo, né, que é a primeira parte, Suntzi diz, a guerra é um importante assunto de Estado, território da morte e da vida, né, caminho da sobrevivência e da extinção, não pode deixar de ser investigada, né, depois a gente vai lá para o capítulo 13, para ler algo parecido, né, mas em outro sentido, né, ao mobilizar 100 mil tropas em uma expedição de milhares de quilômetros de distância, né, os gastos dos civis e as contribuições do Estado consomem por dia mil peças de ouro, né, inquietação interna, externa, gente exausta vagando pelas estradas, são 700 mil famílias sem poder tocar seus negócios, né. A gente vê que o Suntzi, ele começa a lidar com um problema, né, que é esse problema da guerra nesse contexto geopolítico, né, então ele não está só pensando em uma guerra isolada, ele está pensando em uma guerra num contexto geopolítico. Então, essa obra, a gente não pode só afirmar que ela trata da guerra, ela trata, de fato, de como lidar com esse problema geopolítico, né, onde a guerra se tornou um ponto de julgamento importante, né, mas não é o objetivo final, ele é o meio, né, e não é o objetivo final. O objetivo final é a sobrevivência do Estado, como ele fala, né, é o caminho da sobrevivência do Estado, então você precisa ampliar o território, ampliar as riquezas, né, ampliar a população e ao mesmo tempo reduzir as tensões internas, né, quando ele fala do sofrimento dos povos não é simplesmente isso, é porque os povos se revoltam, né, contra o governante, né, se furtam, não querem, né, se tornar soldados, então há um processo muito sangrento, né, de conversão desses camponeses em soldados, né, que alguns livros tratam, né, de como eles foram submetidos a essa lógica, né, de militarização da sociedade, enfim, é um pouco isso, né, então essa obra, ela é uma obra diapolítica, mas para a gente conseguir interpretá-la como uma obra diapolítica, a gente precisa colocar ela no contexto de surgimento dela, né, porque isso condiciona a interpretação que a gente pode ter sobre essa obra, né, e para a gente conseguir tirar o esquina e ficar do profundo dela, a gente precisa entender esse contexto geopolítico, né, onde há a necessidade de expansão territorial, de conquista territorial, mas ao mesmo tempo esse processo, ele é danoso para o próprio território, né, ele vai destruindo o próprio território por dentro e por fora, né. Acho que é isso, Carlos, eu acabei tomando o tempo todo só expondo, né. Maravilha, João. A gente está com 58, então, felizmente, vamos ter que encerrar por aqui para não ter perigo da live cair sozinha e a gente não sabe o que acontece depois, né, ela pode ser gravada ou pode ser deletada ou ela pode ser deformada, já aconteceu de tudo. Então, só vou ter que encerrar agora, gente. Obrigado, João. Muito obrigado pela exposição para a gente aí. Obrigado por ter aceitado o convite, ter participação e os comentários de vocês e eu estava lendo, viu, gente. Maravilha, hein, bem interessante a discussão de vocês aí. Valeu, gente. Até mais, João. Obrigado, Carlos. Obrigado pela oportunidade e espero que o público tenha podido aproveitar alguma coisa do que eu expulso. Valeu. E aí Tchau.